E a nossa última entrevista de hoje é com o atacante Feijão, Vitor Feijão, tudo bem Feijão? Bom, a gente começa aqui a coletiva com uma pergunta do Tiloma West, do jornal Diário do Pará. Você mal teve tempo para mostrar serviço em campo, a ansiedade que você tem é quase a mesma de quem ainda vai estrear com a camisa do Paissandu? Boa tarde. Enfim, a ansiedade é muita, sabe, de querer mostrar, de querer ajudar meus companheiros. Eu venho buscando, trabalhando dia a dia, buscando meu espaço e espero ter mais oportunidades ainda também, como já venho tendo. O Tiloma também quer saber se já dá para dizer que entrosamento não vai faltar para ti depois de tanto tempo treinando com o elenco? Então, a gente vem se conhecendo, né, bastante, treinei bastante com meus companheiros, já fazia acho que um mês já de sessão de treino. Então, acredito que agora só precisamos passar para o campo do jogo, né, a gente conseguir fazer bons jogos também. Vamos para as perguntas do Dinho Menezes, da Rádio Clube do Pará. Feijão, você se encaixaria jogando pelas beiradas ou joga apenas como fixo? Então, fixo eu não sou. Eu sei jogar de fixo, mas a minha função é pela beirada, pelo lado esquerdo do campo. Essa é a minha função mesmo. É, você acabou respondendo até a outra pergunta aqui do Dinho, que ele quer saber se você faria a função que o Vinícius Leite fazia, caindo mais pela esquerda. Sim, sim. Então, voltando à pergunta anterior, eu jogo pelo lado esquerdo do campo, é a minha melhor função, onde eu vou sobressair mais, vou poder ajudar mais o time e também me ajudar. Feijão, para a gente finalizar a última pergunta também do Dinho Menezes, você ainda não tem condições de jogar um jogo inteiro ou isso só depende do treinador? Então, eu já vinha treinando já, já vinha treinando, nunca parei. No meu clube anterior eu já tinha que fazer sessões de treino, já vinha treinando, mas acho que eu estou à disposição, estou preparado, estou ansioso, motivado para poder dar o meu melhor junto com meus companheiros.